Boas, boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira e você está no canal Brasileiro na Europa. Obrigado por ouvir mais esse vídeo. Se você não está no canal ainda, olha, esteja no canal, se inscreve porque se você pensa em morar na Europa, em Portugal, esse é o canal certo, tá bom? Vamos lá! Dicas importantes sobre o arrendamento, o que está acontecendo aqui em Portugal com o arrendamento. Vamos lá! Duas pegadinhas que estão acontecendo muito forte e se você vai arrendar, se você vai alugar aqui em Portugal, arrendamento quer dizer aluguel, fica ligado nisso. Primeira pegadinha mais comum, tá? É a chamada reserva do aluguel. Ou seja, o que é isso? Imagina, você vê um anúncio na internet dizendo que o imóvel, que até é uma grande oportunidade, né? Você normalmente está acompanhando que os preços, sei lá, em Cascais, um T2 está 1.500 euros e aparece um T2 para 1.000 euros, uau, perto da praia. Geralmente é isso, ok? Mas às vezes também pode estar meio aí encapotado em outras coisas. Mas aí você se empolga, liga, né? Ou então manda um WhatsApp, geralmente é um WhatsApp, e a pessoa fala, ó, se você quiser já que eu reserve, tem que me transferir aí 1.000 euros ou 2.000 euros para conseguir segurar o contrato. E aí você faz a transferência e aí você leva o calote, tá? Não existe ninguém, não existe imóvel, não existe nada e você perde aí o seu dinheiro, tá bom? Então essa jogada está acontecendo e muito aqui em Portugal. Então a minha sugestão para você é o seguinte, não faça reservas com particulares, com pessoas particulares. Faça só reservas, se for o caso, com imobiliárias ou empresas que prestam serviço de relocation que te passe aí uma nota fiscal, uma garantia, um contrato que você consiga, por exemplo, identificar. Como é o nosso caso aqui, por exemplo, eu presto esse serviço, né? Então eu tenho a minha empresa que tem um nome e eu tenho uma conta corrente que tem o mesmo nome, né? A conta da minha empresa é a mesma que a minha empresa. Então quando você transfere esse dinheiro para a conta da minha empresa é a mesma coisa, tá? Não é um laranja, é uma conta real. E depois existe um contrato de prestação de serviço ou nota fiscal que garanta que você transferiu esse dinheiro para alguém, tá bom? Então a minha sugestão, primeiro ponto é esse, não faça pagamentos para pessoas que você não conhece e que para uma conta que, cara, é o José Maria, entendeu? E aí você não sabe quem é o José Maria. O José Maria praticamente não existe, né? Porque é uma fraude e você vai perder a tua grana, tá bom? Beleza? Esse é o ponto 1. Ponto 2 que é muito, muito comum aqui em Portugal, que é o chamado falso contrato. O que é o falso contrato? Geralmente acontece mais fora do mercado imobiliário, ou seja, fora das imobiliárias e geralmente com diretamente o contrato diretamente com o proprietário. E não estou dizendo que todo proprietário faça isso, pelo menos pelo contrário, mas existe o falso contrato. O que é o falso contrato? O proprietário do imóvel, ele é obrigado por lei, até bom para você, que ele faça o registro desse contrato nas finanças. Eu vou começar a lembrar aqui alguns nomes. O que é a finança? Você que chegou agora, nesse universo Portugal, não entende aqui algumas nomenclaturas. Finanças é a mesma coisa que Receita Federal, é o mesmo órgão. E NIF é a mesma coisa que CPF. Então você quando compra uma coisa no Brasil no seu CPF, fica no seu nome. Aqui é o NIF, igual, tá? Então o proprietário do imóvel é obrigado a registrar esse contrato nas finanças. Por quê? Porque ele é obrigado a pagar imposto sobre isso. E aí o que ele faz? Ele coloca o NIF dele, ou na empresa dele, pode ser uma empresa que faz a gestão nesse arrendamento, nesse aluguel, e ele coloca o teu NIF, que também pode ser uma empresa. Imagina, você abrir uma empresa em Portugal e você está alugando imóvel, não tem problema nenhum. Mas tem que estar lá as duas figuras. Legal, aí as finanças cruzam a informação. O que é bom? Por que isso é bom? Imagina para uma pessoa física. Esse cruzar de informação para você é importante porque vai provar, atenção, isso é importante, vai provar que você tem uma residência em Portugal. Por uma série de motivos, que não vou entrar aqui em detalhe, poderia passar meia hora falando o porquê é importante você, como imigrante, ter um comprovativo de residência em Portugal, como você deve imaginar. Então, primeiro ponto, isso prova que você tem uma residência. Depois, prova para efeitos fiscais, lá na frente, que você tem um custo com aluguel. Isso pode impactar de diversas formas, não só no seu imposto, como às vezes benefícios fiscais que você tem do governo ou até apoios fiscais que você pode vir a ter do governo, apoios mesmo. Tá bom? Então, é extremamente importante que esse contrato esteja registrado nas finanças. Então, o que ele faz? Ele fala assim, querido imigrante brasileiro, o aluguel aqui é R$ 1.500 por mês. R$ 1.300. Faz o seguinte, eu não vou fazer contrato nenhum e eu te cobro R$ 1.000. Aí você pensa, pô, grande jogada. São mais de 30%, mais ou menos. Mas primeiro que isso é uma coisa legal. Segundo que você não tem nenhuma garantia de nada. Você não tem um contrato onde existem cláusulas que olhem pelos seus direitos. E terceiro que você fica à deriva completamente em Portugal. Tá bom? Esse é o mais comum de acontecer. Ainda existe, como alguns proprietários sabem que o cara é imigrante, chegou agora, não sabe muito das leis. O que ele faz? Ele faz literalmente um falso contrato. Ele faz um contrato real e diz que vai registrar as finanças. E ele não registra. Então, o que você tem que fazer? E a gente tem muito esse cuidado quando a gente presta serviço aqui, quando a gente faz toda a intermediação entre o nosso cliente e o proprietário ou a imobiliária que está tratando desse aluguel. Então, nós acompanhamos não só o contrato em si, ou seja, as cláusulas do contrato, ver se não tem nada fora da lei, etc. Mas como também verificar se o contrato foi registrado nas finanças. Porque ele fala que vai registrar e não registra. Então, se você pretende fazer esse trabalho sozinho, estou te dando uma dica aqui gratuita, esses três pontos iniciais. Não transfira dinheiro para terceiros, laranjas, Zé Marias e etc. Tudo bem, pode ser uma pessoa física, mas ele tem que ter um contrato de reserva. Você vai pedir para ele um contrato de reserva, onde vai estar identificado. Normalmente, a identificação tem que bater certo com a residência. Imagina só, imagina que o proprietário do imóvel é que está te fazendo a reserva. Se for imobiliária, muito dificilmente você vai cair em golpes, a não ser que seja um golpe falsificando uma imobiliária. Pode acontecer, mas se for uma imobiliária, dificilmente acontece golpe. Se for diretamente com a pessoa, os dados têm que bater todos. O dono do imóvel é o Zé Maria e o Zé Maria é o dono da conta. E aquela reserva vem com o endereço do imóvel que você está alugando, que é o mesmo imóvel que o dono é o Zé Maria e a conta para onde você mandou o dinheiro é o Zé Maria também. E aí, pode dar errado? Pode, mas a chance cai para 1%. Entende? Então, golpe 1 é esse. Golpe 2, o falso contrato, o não contrato, na verdade, ele te propõe um desconto para não fazer contrato, e o falso contrato. Então, você já não pode dizer que não sabe aqui dessas coisas todas. Então, fica atento para não cair nessas furadas. Bom, se você quiser falar comigo, qualquer contato sobre assessoria imobiliária, assessoria de aluguel, de compra, tour de morador para você conhecer Lisboa e Caldas da Rainha, e também as sessões online, está aqui embaixo o meu contato. Dá um toque, vai ser um prazer bater um papo com você. Um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!